Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de miniatura muito fofo. Olha só que gracinha esses kits de cabelo que eu estou mostrando aqui para vocês. Muito fofinhos e muito fáceis. Você quer fazer? Esse kit é composto de creme, condicionador, shampoo e hidratante. Olha que fofura os potinhos. Para fazer esse kitzinho fofo nós vamos precisar somente de um canudo colorido e a impressão e cola, gente. Cola de bastão, cola quente, para fazer essa fofurinha. Eu vou deixar para vocês já a impressão aí no link de descrição. Você vai fazer uma grandinha para poder fazer o potinho pequeno aqui, que a gente usa só a bolinha da impressão. E você vai fazer várias impressões da coloração que você quer fazer de acordo com o número de potinhos, tá? Por exemplo, eu fiz o potinho na coloração vermelha, você vai fazer vários vermelhos. Se você quer três potinhos, faça três impressões menores vermelhas, ok? Aí você vai cortar elas bonitinhas assim. E nós vamos pegar o canudo e já medir o tamanho do potinho que nós queremos. Eu já deixei um de jeito, porque eu determinei que esse seria o tamanho padrão. Então, regula o tamanho da sua impressão para o tamanho do seu potinho, ok? Eu fiz a minha impressão um pouquinho maior que o meu potinho, porque eu não vou usar ela toda, porque senão fica muito pequenininho. Aí não dá para ler. A tampinha, eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos este tamanho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pistola, já ligada, e vou encher um pouco esse canudo, e circular aqui na ponta com a cola e colocar ele aqui numa superfície que ele possa secar. Lembrando que a superfície tem que ser vidro ou pedra ou metal, porque senão gruda nas coisas, né, e não sai mais. Vou fazer a mesma coisa com a tampinha. Não enche tudo. Enche mais ou menos até a metade. Cuidado para não queimar a mão, viu? O canudo, claro, vai ficar quente. Então, pega na ponta que você não encheu tudo, e aí você só vira na superfície para poder ficar retinho. Aí você pode terminar de encher a tampinha aqui, ó, sem pôr a mão, sem queimar a mão, sem se machucar. Agora, essa parte aqui, eu não vou fazer assim, não. Eu vou terminar ela depois, porque eu quero que ela fique lisinha, né, bem certinha. Vou cortar aqui um segundo, né. Corto aqui a minha tampinha. E vou cortar o potinho já. Um menorzinho. Deixa eu conferir ele com os outros, porque eu quero que fique do mesmo tamanho. Você pode aí tirar o tortozinho, se cortar torto. Tem que ficar bem certinho. E corta a tampinha. A tampinha desse potinho, ela é mais delicada. Então, ela vai ser um pouquinho mais difícil de colar. Ó, deixa ela bem redondinha. Desentorta aí o seu canudo. E aí, coloca a tampinha na superfície plana. Confere aí, se não tem nada embaixo. E coloca a cola dentro. Não coloca a mão, não coloca muita cola. Só o suficiente para preencher a tampinha. Se você achar que não ficou legal, que ficou torto, faz de novo, faz mais uma vez, né, que às vezes a cola vai querer entortar um pouco o canudo. Acontece de vez em quando. Esse método eu achei bem bacana, porque você não precisa ficar utilizando de esmalte para pintar os seus potinhos. Você já usa a própria cor do canudo. Vou preenchendo, ó, todos os potinhos. E vou esperar secar. Agora, vamos fazer esse potinho aqui, ó, enquanto eu seco esses aqui. Mesma coisa, faz o potinho, faz a tampinha, tenta deixar o mais retinho possível. A tampinha também, eu vou deixar ela secando aqui, fazendo o mesmo procedimento. Cuidado nessa hora de mexer com a cola. Se você for criança, peça a ajuda de um adulto. não faça nenhuma das coisas do canal sozinho. Para fazer esse efeito bonitinho, é só passar um tiquinho só de cola em todo o canudo, ó. Com a ajuda de um alicate, você só vai segurar, ó, e apertar. Aí, tira aí a rebarba de cola que sobrar e segura um tempo. agora eu posso cortar aqui essa rebarba de cola. Olha que bonitinho. E vou só encher um pouco aqui, não enche tudo. esse daqui não precisa se preocupar com o formato. No começo ele vai ficar meio oval, mas já a gente vai aceitar isso. Agora eu vou pegar aqui um mangelete e vou conferir qual que tá seco aqui já. Alguns ainda vão estar meio molhados, aí você dá aquela acertadinha, né? Acertadinha básica, dá uma arredondada aí. Pronto. Pronto. Se você quiser esperar ficar bem sequinho, é bom, tá? Eu vou fazer isso só pro vídeo não ficar muito longo. Tô tirando um pouquinho antes. Mas não tem problema também não, é só você cuidar pra não estragar a forma redondinha. Utiliza aí alguma coisa, né? Pra deixar retinho. Pronto. Vou pegar a tesoura, vou tirar toda a rebaba de cola que tiver sobrando. E agora eu vou pegar aqui a minha impressão e vou olhar onde eu quero cortar e o que eu vou utilizar dela. vou imprimir no papel adesivo, mas é opcional, você pode ou não imprimir no papel adesivo, é você quem sabe, tá? 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 Agora eu vou pôr um pinguinho de cola aqui na parte de cima no meio, só um pouquinho e vou colar a minha tampinha, ó. vou deixar ele socando aqui do lado. Eu vou pegar outra tampinha porque essa cola aqui ainda tá um pouco úmida. Não aperta totalmente, deixa essa linhazinha porque fica bonitinho o efeito na tampinha, ó. vou fazer a mesma coisa com os outros. Se a cola descer, ó, você dá uma picadinha de cola pra preencher. Lembra aquele potinho? Vai ajeitando ele, ó, pra ele ficar redondinho. antes que a cola seque totalmente. Segura ele um pouquinho, ajuda ele a secar na posição redonda que você quer. Agora eu vou pegar aquele potinho, esse menorzinho assim que nós cortamos. vou colocar um pinguinho de cola aqui no meio e vou colar a tampinha. Ela vai ficar transparente na parte de cima, aí se você vai deixar eles assim é opcional, tá? Fica bonitinho, eu deixei vários assim porque depois de pronto, ó, não aparece muito não, mas se você quiser pintar com esmalte só a parte de cima das tampinhas, pode também. Eu separei aqui um esmalte rosinha pra fazer esse rosa pra ficar um pouco diferente dos outros. E eu vou pegar aqui o adesivo do menorzinho, eu tô usando só a bolinha pra fazer o potinho menor. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. tirar as rebabinhas de cola e colocar aqui meu adesivo. agora eu vou pegar um pedaço de fita adesiva pra proteger o adesivo porque eu quero que ele dure bastante. Também é legal porque não fica riscando a imagem da impressão. Conforme você vai pegando, não suja o potinho, não risca a imagem da impressão. eu gosto de passar a fita adesiva pra proteger. Aí esse potinho já tá praticamente pronto. É só pintar a tampinha dele aqui, ó. E deixar secar. dar mais uma conferida neste daqui. Aí ele ficar redondinho. Agora eu vou colocar a tampinha nele. pra esse aqui eu vou ter que cortar o adesivo um pouquinho menor que os outros dois. Pra ele encaixar certinho nesse designer aí. Que tem a parte de baixo, né? Apertadinho. Coloca ele no meio certinho aí e pressiona. Tá quase pronto o nosso potinho. Vou pegar um pedacinho de fita adesiva pra proteger a impressão. Eu tiro, ó, uma fita bem fininha. Coloco aqui. E corto a sobra dela. Eu coloco ela basicamente do tamanho certinho da impressão. E agora eu vou pegar uma bem fininha pra passar em volta do colarinho porque eu quero que fique seguro. pronto. Agora o meu potinho só pintar a tampinha. Já tem mais um potinho pronto. Só esperar secar. Vou colocar uma fita adesiva neste daqui também. Eu sempre protejo as minhas impressões pra não perder elas porque ela pode desbotar com o tempo ou sujar de ficar pegando com a mão e eu não gosto de perder a pecinha que eu fiz. Então eu passo a fita adesiva pra ela ficar durável. Eu sempre fiz isso e nunca perdi nenhuma peça até hoje. Mesmo procedimento neste daqui. Um pouquinho de cola no meio. Cola a minha tampinha. ajeito ela pra ela ficar certinha. Vou abrir mais um adesivo e encaixar certinho numa parte frontal aqui. proteger com a fita adesiva se quiser né se você não quiser proteger a escolha é sua né eu protejo pra ficar bem durável ó tiro aqui um pedacinho que sobrou da fita adesiva e se sobrar um pouquinho você só dá uma acertadinha. E aí pessoal tá pronto os nossos potinhos fofos estão protegidos agora é só esperar ele secar eu vou deixar eles aqui na mesa mesmo né pra eles acabarem de secar o esmalte pra não atrapalhar mas quando eles estiverem sequinhos e prontinhos eles vão ficar iguaizinhos esses aqui da bandeja que você viu e você pode usar o canudo colorido que você quiser e aí o que que você achou você gostou se você gostou não se esqueça de clicar em curtir clica também no sininho no canto da sua tela pra receber mais novidades se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre pra você tchau até o próximo vídeo